Jorge e outros dois colaboradores dessa empresa de Florianópolis estão participando de um concurso mundial. Eles levantaram um panorama da adoção no Brasil através de um software de análise de dados. O material é um dos cinco finalistas que aguardam o anúncio dos três vencedores, previsto para a semana que vem. A ferramenta está disponível para consulta e votação na internet e independente do resultado do concurso, os idealizadores perceberam a importância do tema e já sabem a continuidade que pretendem dar ao projeto. A gente já está trabalhando na versão em português e trabalhando para ver como deixar isso disponível para acesso de toda a população. Em Santa Catarina, um cadastro da Corregedoria Geral da Justiça revela que quase 3.500 pretendentes aguardam na fila da adoção e que quase 700 crianças e adolescentes estariam aptos ao processo. Mas e se a procura é tão grande? Por que não é possível esvaziar os abrigos? Por que essa conta não fecha? É o que tentam esclarecer os especialistas. Para a presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, o critério de seleção pelas características físicas não deve ser mais importante do que as afinidades entre adotante e adotado. E a própria adoção não deveria ser o ideal? Para ela, o grande desafio, mas também a solução, é investir na causa em vez de remediar a consequência. Dar auxílio, proteção, ajuda, fazer o que é possível para que essa mãe fique com seu filho, para que essa família fique unida e usar a adoção só em casos excepcionais. Para o Ministério Público, apesar de técnicas, as etapas da adoção são necessárias para garantir à criança que seu destino seja a melhor família possível para ela. O que acontece em muitos casos é que o direito de quem pretende adotar acaba se sobrepondo ao direito da criança de ter um lar. Sempre que se analisa a questão da adoção, não se pensa no direito de quem quer adotar, se pensa no interesse daquela criança que vai ser adotada.